Obrigada, mamãe, pelo colo quentinho, com tantos abraços. Obrigada pelos banhos cheios de brincadeiras divertidas. Obrigada pela comida gostosa, com seu carinho em cada colherada. Obrigada pelas brincadeiras tão mágicas. Obrigada por me ajudar a descobrir o mundo. Um mundo que pode até ter um monte de dúvidas nesse momento. Mas fica tranquila, que de uma coisa eu tenho certeza. Você é a melhor mãe do mundo. Feliz Dia das Mães!